Sena Veículos, aqui você vai economizar, aqui você vai fazer bom negócio e facilidade para você financiar o seu carro. E olha, tem nacional, tem importado, o que você estiver procurando, aqui você vai encontrar. Vamos começar mostrando esse Gol 2009 modelo 10 básico 1.0. O preço dele era R$ 18,5, foi para R$ 17.500. Esse Celta Spirit 2010 completo, muito legal esse carro. Está saindo de R$ 22.000 por apenas R$ 21.000. E aí, eu vou mostrar para você agora, essa EcoSport 2012 Freestyle completíssima. Era R$ 39.000, agora foi para R$ 38.000. Antônio Gomes do Amaral, em Arasatuba, 649, telefone 33047260. Está com o seu carro, quer um carro mais novo? Traz aqui que o seu carro entra na troca. Ah, quer financiar? Aproveita, o pessoal facilita o seu financiamento. Sena Veículos, passa aqui.